Bom dia, meus queridos convidados, Sandra Municelli, diretora da Escola Giuseppe Pizzone. Bom dia, professor José Carlos, professor e coordenador, professor na Escola Cora Coralina, professor e coordenador do Pandoffi. Bom dia, Geilda, professora coordenadora da Escola Farid, se eu errar alguma coisa, me corrijam aí. Eu sou a Fátima, diretora do Núcleo Pedagógico, nós estamos exatamente agora em 197 pessoas, participantes, e eu vou explicar o porquê dos convidados. Bom, nós na diretoria de ensino, nós estamos passando por um momento assim, bem delicado, que nós perdemos, né? Ela deve estar ouvindo, ela e a Cris. Nós perdemos a nossa PCNP de matemática, a Ednalva, né? A gente conhece aí como Nalva, e perdemos a Cristiane Navarro. Abraço aí para as minhas. E só que nós temos um outro problema muito sério, é que na nossa rede e também no Estado... Esse é o de matemática mesmo. Nós temos um problema sério aí com o ensino da matemática. E agora, para ajudar, o coronavírus, né? Que nos colocou nessa posição aí de isolamento, e todos os desafios de usar a tecnologia. E um desafio que eu considero maior ainda, que é trabalhar com essa criançada à nossa distância. Como nós não teríamos os ATPCs de matemática, eu convidei esses três amigos, porque para aceitar uma proposta dessa, só sendo muito amigo, né? Porque é uma proposta complicada. Convidei a Sandra, que eu conheço o trabalho dela, conheço há muitos anos. A rede conhece a Sandra, ela é uma referência para todos nós, em termos de conhecimentos matemáticos. Participei com ela em cursos, participei acompanhando o trabalho dela com o que ela chama de laboratório em matemática. Então, ela tem uma experiência fantástica com materiais, com aula prática. E é tudo o que nós precisamos aí para motivar esses alunos. Convidei o professor José Carlos, que também conheço muito o trabalho dele de matemática. Somos aí, além de profissionais, né? Companheiros de profissão. Somos também amigos, assim como sou amiga do pessoal da Sandra. O professor José Carlos, que também tem um trabalho de punta aí na rede. Eu gosto muito do trabalho dele. E a Geilda também. E gosto demais do trabalho da Geilda, desse dinamismo, desse gás, dessa forma positiva que ela tem de olhar a vida, de olhar a educação. Bom, eles não são PCNPs, né? E eu sou também formada em matemática, o que a rede aí conhece. Mas, como estou na função de diretora do núcleo pedagógico, tem momentos que eu estou em três, quatro grupos aí ao mesmo tempo, né? Porque eu estou numa posição aí de dirigir os trabalhos do núcleo pedagógico. Então, pensei nisso. Tomei a decisão de chamá-los, né? De convidá-los para dividir esse trabalho conosco. Falei ontem, depois que eu fiz, que eu falei para o dirigente, né? Porque eu sou assim, nós, enquanto profissionais, enquanto liderança, os nossos superiores, eles têm que ter a certeza de que nós vamos levar o problema, mas também a solução. Então, eu corri esse risco, fiz o convite, conversamos um pouco com esses três profissionais, né? Por WhatsApp, ontem fizemos uma reuniãozinha no final da tarde, porque eu não queria que o grupo de professores de matemática ficassem sem esse espaço, espaço de discussão para conversar sobre, tá? Durante o replanejamento, todos nós participamos, e matemática, quem fez a fala lá no centro de mídia foi o técnico, o professor Isaac, da Seduc, que falou ali do que eu acho principal para esse momento nosso, que são a seleção das habilidades essenciais para trabalhar as aulas ali no centro de mídia. Tenho conversado com alguns professores, né? E tenho visto que tem de tudo. Tem grupo em ATPC, tem grupo no próprio Teams, tem gente já usando, tem gente que fez lá no WhatsApp. O professor, ele é, na sua essência, muito criativo, e ele tem essa sede de realizar o seu trabalho, e por isso que nós estamos na educação, ok? Então, a função aí da Sandra, do José Carlos e da Geilda, que aceitaram esse desafio, é para, eles vão participar como mediadores dentro dessa ferramenta, dentro desse espaço. Porque, como eu falei, eu nem sempre posso estar presente, mas não posso tirar dos professores de matemática essa oportunidade de trazer suas dúvidas e também a socialização ali de boas práticas, para que nós possamos ajudar o outro. Eu vou, foi feito um recorte da fala do professor Isaac, lá no centro de mídia, né? Quando ele apresentou, durante o período de replanejamento. E eu vou disponibilizar depois, para os seus professores, para os seus coordenadores, e eles vão disponibilizar para vocês, porque nós temos que retomar essa questão das habilidades essenciais que estão sendo colocadas para o nosso trabalho de matemática. Lógico que elas não estão fechadas, nós temos liberdade e autonomia, isso a EFAP tem trazido com muita força, nós temos autonomia para olhar para o nosso aluno e fazer ali as alterações que se fizerem necessárias. Mas é lógico que eu tenho, pessoalmente, uma preocupação muito grande com três anos séries aí. Um ao sexto ano, porque você vê, isso aconteceu agora, eles quase não participaram de aula, porque faz um tempinho aí longo que eles estão fora da sala, e vem dos anos iniciais, a gente sabe que precisa fazer um trabalho ali de resgate das habilidades principais, para que eles possam acompanhar de uma forma segura os anos finais. Eu tenho uma outra preocupação com o primeiro ano do ensino médio, porque também é final ali dos anos finais, e nós temos, e tem essa passagem, que desde que o mundo era mundo, ela é complicada, não é? Desde o início do ensino, é um ano ali complicado. E o terceiro do médio, que eu imagino como estão esses jovens, pensando em Enem, pensando em vestibular, pensando em ingressar num cursinho, né? E com esse distanciamento aí da escola. O nosso grande desafio, o nosso grande desafio, é de fato conseguir fazer com que esse aluno, aquele que estuda, que ele continue estudando, com todo o apoio dos professores ali de matemática. E pior do que isso, colocar, motivar, aqueles que lá na sala de aula, no presencial, já gostavam de deitar na carteira, de não levar caderno, de não levar material, de conversar bastante na sala, durante a explicação do professor, nós temos esse desafio. E eu entendo que, uma vez que nós fomos aí obrigados a usar de novas tecnologias para conseguir continuar ensinando, muitos desses alunos que, de repente, nós entendemos como alunos programáticos, vão se motivar a partir da tecnologia. Eu já tenho conversado com alguns professores e isso já é uma realidade, ok? Ontem à tarde, nós, meus convidados de honra aí, nós conversamos sobre como eles organizaram esse momento de ensino à distância nas escolas. Eu tenho assim, eu fiquei muito contente e foi proposital selecionar a Sandra, que hoje é diretora de escola, mas que foi professora, coordenadora, e que está ali, na linha de frente ali, como diretora de escola. O José Carlos, que também é muito importante, porque ele está dos dois lados. Ele está na sala, orientando o aluno, ele está como professor, e está também como coordenador. Eu falo para ele que é uma... Ontem à tarde, nós estávamos conversando, que é um aprendizado, assim, maravilhoso. Eu trabalhei como coordenadora e professora na escola padrão e é fantástico, porque você tem a oportunidade de trazer para a discussão aquilo que você aplicou com os seus alunos. Então, é maravilhoso. E a Gerilda, que também conversamos bastante, e ela fez uma organização fantástica na escola, e também uma preocupação grande, que eu achava até que a gente não fosse encontrar, com aqueles alunos que não têm TV e não têm nada de celular, que teriam que estudar ali com os materiais físicos. E eu gostei muito da organização e do trabalho que a Gerilda fez lá na escola dela. Nós conversamos também na possibilidade de chamarmos, nós estamos já em 237 participantes agora, de chamarmos, a partir de inscrições, outros professores para trazer as dificuldades para dividir com o grupo, mas também para trazer aquilo que está dando certo. E olha, gente, tem muita coisa dando certo. Muita. Eu tenho conversado e tenho acompanhado, tem professor que encontrou de verdade a fórmula mágica aí. E nós precisamos socializar isso. Nós, por tudo, a Sandra, o professor José Carlos e a Gerilda vão trabalhar nos próximos ATPCs como mediador. E eu quero que a gente entenda, sim, nós aqui somos uma equipe, nós somos parceiros, não é? Nós somos parceiros que vamos nos unir para juntar forças, para discutir, para trazer atividades ali com o uso da tecnologia, para melhorar o nosso trabalho como um todo, ok? Eu vou passar a palavra agora para o professor José Carlos, depois para ele falar um pouquinho sobre o trabalho enquanto professor e professor coordenador. Na sequência, eu peço, vou passar a palavra para a professora Sandra e, na sequência, para a professora Gerilda, ok? Eu conto com a colaboração de vocês. Esse grupo, eu sou uma pessoa também otimista, ele já deu certo e nós vamos ter aí um trabalho muito bom nesses encontros aí às quintas-feiras, ok? Hoje está acontecendo o ATPC paralelo de ciências da natureza, que vocês perceberam no dia do rebranejamento de ciências da natureza e matemática estavam juntos. Então, como que nós decidimos fazer paralelo? Enquanto nós estamos aqui no nosso grupo de matemática, a Juliana, que é a nossa PCVP de biologia, que entrou agora esse ano, está trabalhando com os professores da área de ciências da natureza, ok? Então, nós vamos ter toda quinta-feira uma hora e meia para trazer e discutir muita atividade, muita matemática aqui, tá? E eu confesso que estou bastante feliz com isso, ok? Passo a palavra para o professor José Carlos. Olá, bom dia. Bom, José Carlos, estou como professor há 30 anos, mais de 30 anos na rede e como coordenador iniciei esse ano. Falando um pouco da minha experiência como professor e como eu estou atuando nessa situação que a gente está agora. Quando a gente fica muito tempo na escola, a gente já tem alguma participação na casa dessas crianças, das famílias, né? E a gente consegue um retorno um pouco maior. Claro que não é sempre que isso acontece. Então, no momento que a gente estava já para parar, nós já tínhamos alguns grupos de WhatsApp, né? Então, não facilitou um pouco o nosso trabalho na divulgação das informações. Claro que não são todos alunos que participam, né? Na primeira semana que nós paramos, enviamos atividades para os alunos, né? E alguns me procuravam para perguntar como fazer. e o que eu achei muito bacana foi que aluno que não tinha uma participação muito efetiva dentro da sala de aula, talvez por conta do meio, né? Que seria o celular, ele está conversando com o professor, olha, o professor também usa o WhatsApp, facilitou um pouquinho o contato. E o contato que eu tenho com ele para transmitir e ele começar a fazer. Isso eu achei interessante. Aí, a gente começa a colocar alguns limites, né? Porque também tem aquela coisa, não é porque eu estou no seu WhatsApp que eu posso te atender a todo momento. Eles estão começando a respeitar isso também. Claro que nós temos alunos ainda que não querem muita coisa, mas eu estou vendo que está tendo uma reação. A minha preocupação maior agora é com os alunos que efetivamente não têm o celular. Boa parte tem TV, mas ainda nós descobrimos agora que nós temos alunos que não têm nem acesso à TV. São poucos casos e a gente está procurando um meio agora de chegar até eles, né? Na posição de coordenador, eu dei sorte de estar numa escola onde os colegas já tinham grupos de WhatsApp formado. E imediatamente se organizaram, passaram atividades e os alunos começaram a responder. Agora, nós fizemos uma listagem dos alunos que não estavam presentes no WhatsApp, a escola entrou em contato com alguns porque telefone fixo e celular tinham, mas eles não estavam presentes ali e outros alunos começaram a ingressar nos grupos, né? Porque houve uma cobrança diretamente com o responsável e isso facilita bastante. Então, nessa hora, a gente vê que a presença dos pais, aquele pai que estava afastado, o responsável que estava afastado, está começando a mudar de posição, né? E a gente precisa trazer esse pai para o nosso lado, esse responsável. E dessa forma, eu creio que a gente consegue algum retorno, né? Apesar da situação do aluno não estar presente na sala de aula, porque a gente sabe que o contato humano é necessário, né? Para nós que já somos formados, você fazer um curso à distância, tudo bem, não tem problema, mas para essas crianças que estão aí desde os 11 anos até os 17, é necessário. E muitas das vezes a nossa presença é às vezes até um substitutivo da responsabilidade do pai dele, da mãe dele, do avô dele e assim por diante, porque a presença do professor, gente, é muito importante e quer queira quer não, nós somos um espelho para eles, né? E eu vejo dessa forma, se a gente aproveitar esse momento de achar um meio para trazer esse responsável do nosso lado, para as crianças vai ser melhor, porque a cobrança vai ser mais efetiva, né? Agora, a preocupação maior mesmo vai ser com esses que não têm nenhum tipo de acesso. Como nós vamos fazer? Apesar da fala do secretário ser ninguém vai ficar de fora, que quando tiver um retorno vai ter a busca ativa, nós vamos trazer os alunos para a sala de aula, nós vamos fazer um reforço paralelo, contratar professor. A gente sabe que professor está em extinção, fica muito difícil. Nós vamos ter muito trabalho com esse retorno e a gente precisa se preparar. E a gente vê que o celular, toda a tecnologia agora é importante, ela vai continuar presente aí para o resto dos nossos dias. Aí eu penso da seguinte forma, se nós retornarmos, seja em julho ou agosto, como já está sendo falado, talvez agosto, a gente tem que estar preparado com a tecnologia, ver o que a escola pode dispor, dar atenção especial para esse aluno que não teve nenhum contato com a tecnologia. O secretário falou que quando voltar vai ser metade em um dia e metade em outro, então eu penso que a escola tem que priorizar aqueles alunos que não têm nenhum contato com acesso à tecnologia, que não tinham televisão, e eles virem logo nos primeiros dias, fazer essa recuperação intensiva, fazer o que for possível. Porque professor extra é quase certeza que nós não teremos. A gente tem que contar conosco mesmo, né? Essa é uma pequena participação então que eu tenho nesse momento, depois a gente abre para discussão. Passo a palavra. Professora Sandra? Oi, professora Sandra, está tudo certo aí? Você está conseguindo? Pode falar porque a gente teve a imagem. Você está começando a ver? Eu estava mudo, por isso vocês não me escutavam. Bom, agora sim nós te vemos. Vamos falar agora. Bom dia para todos. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Fui professora de matemática por muitos anos. Fui professora, inclusive, do professor José Carlos. Tenho o prazer de estar aqui com ele. E a Fatiminha nos convidou para fazer esse trabalho. Eu falei, nossa, só assim para voltar à matemática. Eu fico muito feliz. Na minha, na escola em que sou diretora, foi feito um trabalho intenso, né? Com o Classroom, o WhatsApp, porém, os alunos do ensino médio, segundo a professora de matemática, não estavam querendo entregar as lições. Então, eu colaborei fazendo uns formulários no Drive, colocando data, e eles responderam aos questionários, às atividades de matemática, e foram bem. Foi muito interessante essa participação deles, inclusive aluno fazendo duas tentativas, até três, né? Porque foi aberto o formulário. e com respeito aos pais, foi feita também a pesquisa do que eles achavam desse novo processo educativo, através das mídias, né? Sem o professor presente. E foi muito bem colocado por eles, participaram, estão ativos. Eu tenho vídeos de pais que me enviaram dando aula até de educação física em casa, aluno que colocou uniforme para receber a aula. Então, eles estão colaborando intensamente. E tenho visto que os professores, pelo menos na escola em que sou diretora, têm trabalhado muitas horas, muitas horas, eles estão trabalhando intensamente, estudando intensamente. Então, nós estamos mudando, né? Nós todos seremos outros após esta pandemia. Não só pessoas melhores, como melhores matemáticos, matemáticos que trabalharão online, além do trabalho lá, pessoalmente, com um aluno que é tão maravilhoso. Eu realmente adoro o trabalho prático, né? sempre trabalhei com laboratórios, mas juntinho com o aluno. Agora, nós vamos tentar fazer um trabalho à distância, de forma prática, e que abranja a linguagem matemática, envolvida com a língua materna, com a língua mãe, onde o aluno possa tornar-se um pesquisador. Se ele não tornar-se um pesquisador, aquele que investiga, aquele que procura, ele não vai gostar da matemática, não vai entender a matemática, né? Quando eu dava aula, eu tinha um caderno onde só se colocavam novas soluções, porque todo problema tem mil soluções. Então, os alunos procuravam novas soluções que não a minha. E é esse o caminho que a gente tem que tentar fazer aqui nesse sistema midiático, para que ele tenha vontade de resolver problemas, de utilizar a linguagem matemática, enfim, de aprender. Eu agradeço muito mais uma vez a todos vocês que estão me ouvindo, e muito obrigada, passo a palavra. Olá, bom dia a todos, bom dia professores, Fatiminha, os professores convidados, Juliana, eu sou a Gilda, coordenadora na escola Farid Eide, né, do ensino médio, e eu também me senti, assim, muito honrada com esse convite, né, confesso que eu fiquei bastante feliz, e assim, na expectativa de como seria isso, né, fiquei com um pouco de medo também, eu acho que isso é muito natural, porque não é fácil, né, falar para tanta gente assim, né, a gente está agora com 250 pessoas, mas eu gosto de desafio, né, eu gosto de ajudar naquilo que eu posso, né, eu estou aqui para ajudá-los, e também eu peço, né, que me ajudem, né, que eu quero sempre aprender, eu gosto muito de aprender. Então, assim, a Fatiminha pediu que a gente falasse um pouco sobre a organização feita na nossa escola, né, ah, eu esqueci também, estou no estado desde 2007, né, e voltando, vamos falar da organização na escola. Primeiro, nós formamos grupos com as séries, então, tem grupos do primeiro, da primeira série do médio, segunda série do médio, terceira série. Nós temos a vantagem da nossa escola ter poucos alunos em sala, né, então, nós temos seis salas de ensino médio, então, ficou uma coisa mais tranquila, eu vejo aí que tem escolas, assim, enormes, né, gigantes, e aí, a cada um vai se arrumando como pode. Então, para nós ficou tranquilo fazer grupos de estudos pelo WhatsApp, porque a maioria dos alunos são conectados, até ontem, que eu fui participar da entrega dos materiais, eu descobri do ensino médio sete alunos desconectados, que não tem, dentre esses aí, não tem TV, e não tem internet, muito menos celular, né, ou às vezes tem o celular, mas não tem a internet, né, então, a gente criou uma forma de manter um contato com esses alunos, nós pegamos contato telefônico, até dos pais, para quem não tinha o celular, e a gente ligamos, né, ligamos para eles, e eles foram retirar esses materiais, ontem, eles foram pegar os kits, né, os livros, que a Seduc preparou, e aproveitamos para que todos os alunos entregassem as atividades que foram, foram solicitadas pelos professores no início da quarentena, né, ali em meados de março, então, como que eu pensei nessa organização? Eu separei dentro da sala de aula, os kits ficaram dentro de sacola, com uma mensagenzinha, né, de conforto para esse momento, e dentro da sala fiz uma fileira de carteiras, coloquei as disciplinas em ordem alfabética, arte, biologia, filosofia, e assim por diante, mais as eletivas, mais projeto de vida, mais tecnologia, as eletivas ficou um pouco diferente, que ficou em caixas, porque nós temos quatro eletivas, então eu nomeei nas caixas as eletivas e eles iam colocando lá, essas ficaram no pátio, e assim, a gente trabalhamos de luva, trabalhamos de, com máscara, né, todos os cuidados necessários, álcool gel, então eles entravam na sala, distribuía as atividades nas mesas, ali naquele espaço, pegava o kit, assinaram a lista e saiam, e a orientação é não manusear o material por dois dias pelo menos, né, ontem até descobri que seria por cinco, né, mas eu tinha recebido uma informação de dois dias no papel, né, que o vírus pode permanecer, e aí eu orientei eles dessa forma, não manusear, e amanhã eu estarei passando as informações, os roteiros que os professores prepararam, assim, de atividades, eu montei um documento, só, e vou enviar para eles amanhã, os alunos conectados, para os alunos desconectados, foi a mesma forma de recebimento de kit, de entrega de atividade, e, é, eu já imprimi a orientação, imprimi o roteiro, então todos os roteiros dos professores foram colocados naquele único documento, e eles já receberam, com a data prevista para devolução na escola, entre o dia 20 e 22 de maio, porque nós temos que fechar o bimestre dia 29, então eu vou ligar para marcar o dia certinho, direitinho, para não haver aglomeração na escola, né, aí a pergunta, até que falaram, mas e agora, com esse negócio de vírus, como que os alunos forem entregar atividade, como os professores vão pegar essa atividade, então nós marcamos para semana que vem, na segunda-feira, porque assim, eles vão entregar até hoje, então vai passar sexta, sábado e domingo, as atividades lá paradinhas, na segunda, nós marcamos para os professores irem retirar, então agora tem bastante atividade, mas nas próximas, os alunos, somente os alunos desconectados vão poder entregar essas atividades porque a gente precisa atender a todos, então o manuseio de papel será menor, né. Nas aulas de tecnologia que nós pensamos aí com os professores, fizemos um formulário adaptado daquele questionário que foi sugerido no documento orientador, na página 15, nós fizemos uma adaptação para saber de que forma os alunos estão se sentindo, se eles têm acesso à internet, que ferramentas eles estão utilizando nesse momento, várias questões lá nós colocamos com um formulário bem legal, se alguém também quiser um modelinho interesse, a gente disponibiliza porque estamos aqui para ajudar, né. Eu gostaria de, né, falar nesse momento para os professores, como a gente já ouviu aí várias coisas, as videoaulas da EFAP, tudo, que o professor tem autonomia para escolher as ferramentas que eles vão trabalhar, né, aquela que for mais adequada para a sua sala, para a escola no geral, né, e assim, quem já estava com o Google Class quer continuar, continua, o secretário deixou isso muito claro, é claro que agora nós temos essa ferramenta dentro do aplicativo, vai facilitar muito, e assim, a gente não tem como fugir da tecnologia nesse momento, né, porque eu vejo assim como um momento para a gente se aperfeiçoar nas tecnologias, para a gente conseguir aprofundamento tecnológico mesmo e a partir de agora nós vamos ser bem diferentes do que éramos, né, então a gente vai procurar utilizar essas ferramentas diariamente, né, e é um momento de compartilhamento de todos, né, onde todos aprendem com todos, né, eu percebi também, gente, que os alunos, eles não têm autonomia para estudar sozinhos, né, sem a presença do professor, então eu vejo muito a reclamação deles no grupo, né, eles têm muita dificuldade, eles conversam bastante comigo no particular, eles têm vergonha até de perguntar no grupo, é igual na sala de aula, têm vergonha de perguntar no grupo, então pergunta no particular, aí eu estou sempre à disposição, né, claro que tem momento que eles mandam mensagem num dia, eu vou ver só no outro, porque é muita demanda, né, mas assim, os professores também, alguns professores entraram nesses grupos para ajudar, a gente pede que eles não fiquem com conversas paralelas para que não atrapalhe, eles também, de certa forma, têm respeitado isso, né, então eu vejo que os alunos precisam de nós, então não pensem que a tecnologia vai nos substituir, porque não vai, né, isso vai ser, será uma ferramenta de, que a gente vai se aperfeiçoar, vai ser um, mais um atrativo para as nossas aulas, né, então eu acredito que será um momento de muita criatividade, né, e uma ferramenta que é muito necessária, os alunos vivem com o celular na mão, então eles cansam muito de giz e lousa, e a partir de agora a gente vai aprender a força mesmo, nós somos obrigados a isso, né, então assim, é, para finalizar, né, eu gostaria de desejar a todos que tenham muito ânimo, saúde, que sintam paz, mesmo em meio a esse caos, né, a gente está aqui para se ajudar, tanto a gente quanto a Secretaria da Educação, fomos pegos de surpresa, né, então assim, muitas vezes a gente escuta falar, ah, mas a Secretaria está uma porcaria, o aplicativo uma porcaria, mas assim, está tudo, tudo ao mesmo tempo, não houve uma preparação para a demanda que está sendo agora, né, a gente sabe que o Centro de Mídia já funciona há algum tempo, mas assim, a demanda agora foi maior por conta da surpresa, né, que fomos pegos, então que a gente tenha um pouco de paciência também com eles, né, a gente está sendo muito cobrado, na coordenação, a cobrança é triplicada, quem é coordenador, quem já foi coordenador sabe que é assim, né, a gente é muito, a gente é um elo, então fica os pais, os alunos, direção, né, diretoria, todo mundo ali, em cima do coordenador, mas assim, que a gente possa ter paz em tudo isso, né, muita empatia, solidariedade, que no final tudo vai ficar bem, tudo vai dar certo, eu acredito muito nisso, eu acredito que todos os males vêm para bem, né, e tudo tem um lado positivo, né, e assim, toda mudança, ela causa transtorno, né, mas a gente é obrigado a mudar, muitas vezes, né, a se adaptar a essas mudanças, então é isso, gente, muito obrigada, mais uma vez, e que fiquem todos em paz, tá, passa a palavra. Bom, quero assim, agradecer bastante as palavras aí, né, da Sandra, do professor José Carlos, da professora Gerilda, e dizer da minha, gratidão, da minha satisfação, de vocês estarem aqui, dividindo conosco, essa responsabilidade. Eu quero passar a palavra para a Juliana, ver se ela tem alguma, alguma coisa, Jú? Juliana? É, só um pouquinho, estava mudando de página aqui, os professores estão perdidos, tinha professor lá na TPC que vai acontecer à tarde, e tentando assistir de matemática e de ciências humanas, então eu estava lá tentando direcionar eles para o lugar certo. Gente, O Fá, desculpa, mas eu não consegui entender muito do que vocês falaram, porque realmente eu estava aqui ajudando, porque fica apitando aqui, né, o meu computador, os professores estão um pouco perdidos. Eu sei que tem colegas de vocês que não estão conseguindo entrar nessa sala também, porque a nossa capacidade aqui, é de mais ou menos umas 260 pessoas. Nós estamos com 246, 247, oscilando um pouquinho, mas se tiver com celular aí é só 250, então tem algumas coisas, mas nós estamos gravando. Então, depois a gente disponibiliza a gravação para quem não conseguir participar ao vivo, tá bom? O Fá, vamos ver as perguntas, porque eu vi que tinha umas perguntas bem legais aqui, eu só não sei porque a conversa está grande, então se eu perder alguma pergunta, vocês mandem de novo, eu vou começar mesmo de baixo para cima. Eu vi alguém aqui que perguntou do Centro de Mídias. Aí tem gente que está parabenizando, tem gente que está falando que está com dificuldade. Ah, gente, quando a fala, a nossa fala aqui fica baixa para vocês, vocês ajustem no celular ou no computador de vocês, tá bom? E uma dica é o fonezinho de ouvido, pode ser até o fonezinho de ouvido do celular mesmo, ele ajuda bastante para vocês, para melhorar a qualidade do áudio, tá bom? Então, aqui a gente não tem como ajustar o microfone de vocês, é o seu aí da sua casa que fica às vezes baixo, mas se você perdeu alguma parte, assiste a gravação que à tarde a gente deve estar mandando. Ó, a professora Eunice Campos, ela está perguntando, gostaria de saber se as aulas do Centro de Mídia referente ao EJA vai continuar sendo do Telecurso? Ju, eu não sei essa resposta. É, o conteúdo, tá? É a EFAP mesmo que está lá, a Coped, né, junto com a EFAP, eles que estão, eles que estão selecionando os conteúdos, tá bom? Sandra Regina, nunca mais seremos os mesmos, estamos numa nova visão, ser criativos mais do que já éramos, nunca pensei que diria isso, que saudade dos meus alunos. Aqui alguém falando, né, que estava no YouTube, ô gente, é, lá no YouTube está acontecendo a de ciências da natureza, tá bom? Porque a gente não conseguia fazer as duas simultâneas aí, a nossa infraestrutura não é igual da EFAP para fazer, então a gente está se adaptando. A Fabiana Romulo, Fá, pergunta, se nueja, se ela pode ter autonomia para não usar o centro de mídias. Ju, eu respondo essa daí. É, autonomia é uma palavra que está aí, né, com o grupo dos técnicos aí da EFAP, nós temos autonomia, sim, mas eu acho interessante, dependendo da habilidade que está sendo trazida, nós fazemos ali a adaptação. Então, eu trocaria essa palavra não usar por adaptação, ok? Faça a palavra. peraí, meu chat aqui travou, eu não conseguia habilitar o meu microfone. Vamos lá para mais perguntas. O Fá, está travando o chat aqui, eu não consigo subir, descer as conversas para ver. Vamos tentar deixá-los fazer a pergunta? Isso, o João, e se nós abríssemos aí para quem quiser falar alguma coisa, contar alguma experiência bacana? né? Isso, então, ouvir coisas boas, mas aí você tem que controlar aí porque você também não sei fazer isso. Tá, pessoal, então, só pode, aqui, ah, tem uma pergunta aqui, peraí, achei. Bom dia, estou, estou tendo pouca adesão no centro de mídias, muitos alunos não têm celular e alguns sem TV, estou ficando preocupada. É a Priscila Machado que está perguntando. Priscila, isso são apoios, tá, são ferramentas de apoio, mas você está conseguindo conversar com seus alunos pelo WhatsApp, pelo Facebook da escola, por outros, outros caminhos? Porque o importante nesse momento é a gente conseguir ter o acesso, conseguir conversar um pouquinho com o aluno, ter algumas atividades aí com eles. agora, qual o tipo de ferramenta se eles estão tendo dificuldade? A dificuldade, se for, é que aqui você fala adesão, né? Se eles estiverem com dificuldade da ferramenta, tem muitas escolas que fizeram tutoriais, tá? Como achar o RA, como fazer o login, então vocês podem ir no Facebook, eu sei que o Edmundo, Silvio Guerato, Felício Laurito, são escolas que fizeram, assim, em tutoriais bem bonitinhos para os alunos conseguirem se achar aí nessas novas tecnologias. A Lilian, Lilian Mendes, os alunos estão reclamando de alguns professores das aulas do centro de mídia, algumas, alguns com falas, ai, pulou aqui, com falas muito rápidas e eles não acompanham. É, é uma aula online, né? Não dá para atender todos, mas essas aulas ficam gravadas lá no YouTube, no canal do Centro de Mídias, então o aluno pode assistir de novo e pausando, de repente, né, para ele conseguir acompanhar aí o raciocínio, tá bom? Ó, Geilda, obrigada por sua fala, então tem muitos parabéns aqui, ó, para vocês, a Nalva está falando aqui. Ô, gente, eu vou falar até ao vivo aqui, porque eu não tive tempo, peço perdão, mas se a Cris me autorizar, a Cris me mandou aulas fofas, ela fez duas aulas assim, muito bonitinhas, é, para, por videozinho assim, para os alunos, ela já deixou eu passar para vocês, mas eu não sei se eu posso passar aqui, Cris, você deixa, eu coloco já aqui no chat para eles, para eles pegarem, e eu nem tive tempo para a resposta, mas ficou muito, muito boa, pode falar, Fá. Eu também recebi, é, eu já estava bem cansada à noite, mas não consegui deixar de acessar e ver as aulas, porque a Cris sabe que eu tenho uma admiração assim, muito grande, pela facilidade que ela tem de fazer esses vídeos, e a didática, eu achei assim, fabuloso. Eu ia pedir para disponibilizar, mas se ela já autorizou, fantástico, maravilha, tá? Obrigadão, passo para lá. Mesmo que for depois da reunião, eu vou tentar colocar aqui no chat para vocês, que eu acho que vocês têm acesso. Ô Fá, você conversou daquele vídeo que hoje de manhã a gente estava falando, você falou para passar para eles também, né? É, eu não, você, parece que tinha uma dificuldade ali tecnológica. É, eu vou colocar no chat, tá? Eu fiquei, tá para colocar? É, porque senão eu ia passar no grupo de coordenadores, mas se der para colocar no chat, no chat, eu acho uma boa. É, a gente coloca aqui no chat para vocês e manda também para os coordenadores caso alguém tenha dificuldade, tá? Eu acho que eu não consigo fazer isso agora, que eu estou procurando aqui as nossas, as conversas de vocês, mas até o fim da reunião, ou mesmo que acabar, vocês ainda têm acesso de pegar alguns documentos, tá bom? Vamos lá, a Fernanda Araújo, há duas situações que os professores estão nos questionando. A qualidade das aulas transmitidas pelo centro de mídia, aulas ruins, conteúdos não correspondentes ao caderno do aluno, que eu acho que é a questão da adaptação, né, Fá? Que o professor tenha aí essa liberdade de adaptar, porque cada escola, às vezes, está, né, num processo aí da aprendizagem, então o professor tem essa liberdade. E sobre o cronograma referente à aplicação, digitação e entrega da AP, eu acho que ela é coordenadora, e aí a gente ainda não, já saiu, Fátima, alguma coisa certa com data, aplicação e devolutiva dessas APs? Olha, tem alguma coisa, sim, mas todos nós estamos com uma demanda muito grande, na verdade, eu não consegui espaço para ler, tá bom? mas assim que tiver, a gente coloca aí para todos. Eu aproveito para dizer que as APs também é uma forma de nós olharmos para o que está sendo cobrado ali, em termos de conteúdos, em termos de habilidade, e pensar em atividades complementares, paralela para esses alunos que têm mais dificuldade, ok? Faça a palavra. A Tânia está falando do Jardim Cruzeiro também fez ótimos tutoriais, verdade, esqueci do Jardim Cruzeiro, eles fizeram um site com a organização das aulas, das disciplinas, que está uma gracinha, tá? Vila Magine também fez um padlet, quem está chamando? Ju, é a Gilda, é que falaram sobre as habilidades, sobre o caderno do aluno, naquele documento orientador, pede para a gente seguir as habilidades essenciais nesse momento, do primeiro bimestre, então a gente não pode fugir daquilo, porque as aulas do centro de mídias vão estar em cima daquelas habilidades, então no momento a gente precisa focar muito naquilo, claro que o caderno do aluno, os professores já trabalharam algumas coisas, algumas situações, né, de aprendizagem, e agora está retomando, né, porque, ah, veio a mesma habilidade, então vai retomar, porque os alunos não têm tanta autonomia para estudar sozinho, né, e aí a gente foca nisso, estamos aguardando as habilidades essenciais do segundo bimestre para a gente montar um planinho, né, porque agora é um planinho emergencial, né, então a gente está aguardando isso, mas no momento não pode ficar atirando muito para todos os lados, precisa focar naquilo, fica até mais fácil, né, quando a gente foca naquelas habilidades essenciais, né, eu acho que é isso, tá bom? Obrigada. Obrigada, Gê. A Daniela Paz fiz uma aula pelo Zoom. Oi, 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 eu ia ler, eu ia começar a ler a próxima, você ainda vai comentar? Posso falar? É, é o seguinte, esse recorte do vídeo do dia do replanejamento com a fala, com a orientação do professor Isaac da Seduc, que é quem está tratando dessa questão das habilidades essenciais de matemática, eu vou repetir, eu acho interessante, vocês vão receber, né, a Ju vai colocar aí no chat e nós vamos mandar também nos coordenadores, eu acho interessante essa semana todos nós retomarmos esse conteúdo e pensar nas atividades a partir dessas habilidades essenciais que foram selecionadas, eu posso, eu tenho autonomia para alterar isso, eu tenho, mas a própria palavra ela já diz, essenciais, ok? Passa a palavra. Estamos tentando recolocar você vamos lá. Daniela Paz, tá, fecha seu áudio aí, por favor. A Daniela Paz, fiz uma aula pelo Zoom, como é a primeira ainda, teve pouca participação, mas já deu um gás, um gás diferente, esse contato com os alunos é reconfortante, é tudo novo, né, é novo para nós, é novo para eles, que apesar de eles estarem acostumados com tecnologia, mas não para estudar, então é uma forma nova que eles estão tendo aí, então é legal, né, Pro, a gente vai começando a criar um gostinho ainda a essas aulas, então vale tudo, a Camila está falando aqui, bom dia, meu único contato com os alunos nessa pandemia foi através do Facebook, mas nessa plataforma ainda não tenho como receber as atividades dele, estou aguardando o Clason, como vamos conseguir avaliá-los em tão pouco tempo, então Camila, já está disponível, tá bom, lá no centro de mídias de vocês, já está disponível o Classroom, então, pelo que, eu não tenho classe, tá, então eu não consigo te dizer com certeza, mas eu já vi printzinho da tela, embaixo assim, aparece o Classroom, então ali, é claro que pelo centro de mídias, né, você tem ali o acesso, mas você também tem acesso ao computador, você faz o login, gente, alguém apertou o mudo de todos aí, me mutou também, então eu não sei que parte que eu parei, mas eu acho que eu estava falando do Clason. Você parou na parte de baixo, lá onde tem o íconezinho do Classroom, isso. Tá, então, dentro do aplicativo do centro de mídias, embaixo tem lá o Classroom, que aí vocês têm acesso aos alunos, mas vocês também podem acessar pelo computador, diferença que hoje, nós estamos usando o e-mail de vocês, arroba professor, é a palavra inteira, para acessar o Classroom, tem que ser pelo Google, igual no Gmail, só que a diferença é que o e-mail vai ser arroba prof, tá, então é só as pessoas com as quatro paladinhas aí, tá bom? Alguém está com o microfone aberto, que a minha voz fica duas vezes? Deixa eu ver se eu consigo, eu não vou tentar tirar, porque senão eu vou me perder aqui nas conversas. Então, Camila, você pode estar usando o Google Class para receber essas atividades de volta, eu estava até conversando com a Fátima hoje... Ah, agora eu vi que alguém me mutou aqui, deu tempo de eu tirar. Da gente fazer, ensinar vocês a fazerem formulários, então quem já sabe, faz um formuláriozinho do Google, o aluno pode fazer o upload do arquivo. Ah, mas ele não sabe digitar no Word, dá até para tirar foto, ele faz no papel mesmo, tira foto daquilo e manda para vocês, e vocês conseguem receber essa atividade, tá bom? Aí a Camila está parabenizando a Geilda, aí tem outra pessoa aqui, a Dejinani, eu não sei se é o nome, tá, gente? É o que aparece aqui para mim do login que vocês fizeram. É um momento de inovação. inovação. A Marta, o bom na turma de matemática é que o pessoal está sempre trocando ideias, isso é ótimo. É, não dá para criar tudo, né? Então, essa troca de atividades, troca de material, troca de aulas, tudo que vocês produzirem é bem bacana fazer essas trocas. Aí tem o Antônio Vicente, saudade dos mestres, José Carlos e Fatiminha. A Cleide está perguntando, possibilidade no CEM, eu acho que é o Centro de Mídias, apresentar o tema que será na semana com antecedência. O Centro de Mídias tem... Ju, pode falar. Está cortando muito aí a fala, eu não consegui entender o que você falou. Você sabe que parte que você não tem, que é o que falhou para eu repetir? O seu telefone, o seu está mudo. Abre seu... É, então, o Koko vai falar, por favor. A última, a última, acho que foi um questionamento que você, que alguém colocou, você falou Fatiminha, José Carlos, se queria comentar. Ju, posso falar? É que alguém falou saudade dos mestres, professor José Carlos e Fatiminha. Eu acho que ela entendeu que foi uma pergunta, mas era uma saudade de você, Fatiminha. saudade também de vocês. É que está bem, então. Aí, eu só vou pedir para vocês, então, para a gente organizar, vocês não clicarem no ativar mudo de todos, tá bom? Porque quem clica, corta o de dos outros. Então, agora, eu achei que a Fatiminha já tinha terminado de falar, eu cliquei no mudo, e aí eu tirei a fala dela. Me perdoa, Fátima, volta e termina de falar. Olha, Ju, eu só tenho que te perdoar, porque o trabalho que eu estou te dando com essas tecnologias, pelo amor de Deus, eu também tenho muita saudade do grupo, do grupo, né, e de professores, e que bom que nós podemos aqui matar um pouquinho a saudade e conversar um pouco, e enquanto durar essa pandemia, nós temos essa oportunidade, pelo menos, de olhar um pouquinho para o outro, né, na hora que a gente puder ter só a imagem, olhar um pouquinho para o outro nesse momento aí difícil que nós estamos vivendo. Eu gostaria que, na semana que vem, eu vou depois conversar aí, com os meus três convidados, para nós selecionarmos alguma atividade para ser discutida nesse espaço aqui, mas uma atividade de acordo com as habilidades essenciais, tá? Nós estamos aí mais de 200 pessoas, e eu acredito que vai ter muita coisa para socializar, muita coisa para contar, né, para falar, e aí a gente vai ter que fazer uma inscrição, uma seleção. mas aí depois eu converso com a Sandra, com o José, com a Geilda, para a gente esquematizar, e também com a Juliana, porque eu adoro ficar mandando coisa para ela, assim, uns 10, 15 minutos, antes da reunião, para ela fazer a ajuda. aí ela avisa que não dá, aí eu falo, não, tudo bem, deixa para depois, mas nós temos que pensar nisso, porque eu tenho certeza e conheço os professores da nossa rede de matemática, tem muita gente dando certo, fazendo muita coisa bacana, e nós não podemos perder a oportunidade desse momento triste, né, com o coronavírus, mas que é a nossa oportunidade de conversarmos e nos apoiarmos e ajudar um e o outro com essas atividades, com tudo isso de positivo que está acontecendo na rede, ok? Eu vou continuar lendo aqui, as perguntas, Fá. Então, aqui, ó, a Cleide, ela tinha perguntado, eu estava, acho que, respondendo essa, né, as possibilidades do Centro de Mídia apresentar o tema que será na mesma semana, na semana com antecedência. Então, lá no site, se você colocar Centro de Mídias, tem o site do Centro de Mídias que tem a programação, tá? Então, normalmente, no final de uma semana, eles estão colocando da outra. Essas duas primeiras semanas foi, realmente, bem bagunçado, teve troca de aula, eles estão formando equipes, eu não sei se chegou para vocês, mas está tendo um credenciamento, eu não me lembro data, mas está tendo um credenciamento para os professores que quiserem participar da equipe do Centro de Mídias. Então, vai ser designado para trabalhar lá, porque não é uma tarefa fácil dar aula para um montão de aluno junto. Então, eles estão ainda com problema de formação de equipes, tal, então, por isso que algumas aulas ainda ficaram meio bagunçadas, mas essa semana a gente já recebeu o cronograma de tudo e eu acho que tinha tema, tá, Cleide? Então, dá uma olhadinha lá que eu acho que você tem essa informação. Vamos lá. Aqui, o Francisco de Jesus. Existe a possibilidade de para 2021 termos as mesmas aulas com as mesmas turmas para uma melhor atenção aos alunos? É aí, esse daqui é a atribuição e ao seu diretor a gente não consegue nem opinar sobre isso, tá, Francisco? Aqui, então, a Vera está parabenizando aí o pessoal de matemática. Gostaria de ter tido acesso, eu acho, é sorrilha, eu acho que ela não conseguiu entrar porque depois que a sala está cheia as pessoas conseguem conversar no chat, mas elas não conseguem, acho que, nos ouvir e nos ver. Mas assiste a gravação depois, tá, quem é PC orienta, os colegas, os amigos de vocês aí de matemática também, que depois eles conseguem assistir. Maria Helena também, a Fernanda está falando, a Maria Helena também tem tutoriais feitos por alunos, por professores, caso a Priscila queira, então, acessa lá o, tá no Face, né, Fernanda, também do Maria Helena Colônia, e legal porque tem aluno fazendo tutorial, é muito bacana. A Sônia, aprendemos a fazer vídeo com a Ju, curso excelente, a Sandra Regina, né, falando, é, a gente fez um cursinho lá que agora está valendo, né, está sendo muito usado. É, a Klebia, bom dia, estou ficando preocupada porque infelizmente poucos alunos estão tendo acesso, a maioria não tem celular. É, é bem, a gente já deu, né, vários exemplos aqui, né, os participantes aqui, os convidados de honra também, agora vale tudo, gente, vale o WhatsApp, vale Face, vale tudo, sinal de fumaça, eu sei porque eu estou atendendo gente que atende o vizinho pelo muro, tem uma PC que fala assim, Ju, esse não é meu aluno, mas ela mora, é minha vizinha, ela está tendo dificuldade, você pode ajudar? Então, a gente está ajudando aí de todas as formas, tá bom? Então, precisa mesmo, né, ter um esforço, mas a gente sabe, eu acho que foi o professor José Carlos que comentou isso, a gente vai ter aluno que a gente não vai conseguir acesso, que quando retornar a gente vai ter que correr atrás aí. A Norma, está falando, você quer falar, Fábio? Vou falar um pouquinho. Gente, lógico que nós temos que atender tudo o que a gente puder, e eu tenho certeza que nós estamos dispostos a isso, todos nós, né, que estamos dentro desse grupo. Agora, é lógico que nós vamos também ficar muito atentos, porque eu já ouvi em algumas falas aí do secretário, a questão de fazer um processo, um projeto, não sei, de recuperação para esses alunos que vão ficar perdidos, porque, infelizmente, nós não vamos conseguir atingir 100%. O que é importante para nós? Ficarmos atentos, ter, assim, anotado esses alunos que não estão conseguindo, para que nós possamos, depois, dar esse apoio, dar esse apoio presencial. Então, aquele que foi bem, que deu tudo certo, que tinha tecnologia, que tinha uma família em condições de apoiar, de orientar, tudo bem. Quem sobrar, nós vamos ficar com eles no final. Vocês podem ter certeza. E nós vamos lutar por eles sempre. Ok? Eu acho que isso é importante. Vamos fazer o nosso máximo pelo muro, pela janela, do jeito que der. Mas, nós sabemos que nós vamos ficar muito atentos com esses alunos que não conseguirem chegar lá e que nós vamos estar atentos ali de novo para ajudar. Ok? Faço a palavra. Ju, seu microfone está desligado. desde o início que você começou a falar, a gente não ouviu, tá? Tá. É, tem alguém ativando o mudo de todos aí, gente. Pare de mexer, por favor. Eu perdi agora aqui o Walter, ó. O Walter estava falando que ele tinha feito aula, tá? É, fez algumas aulas, ele estava colocando os temas ali, eu não vou lembrar agora, deixa eu ver se eu acho. Walter, ó, nós descobrimos hoje de manhã com a Marina de Ciências Humanas que dá para a gente, essa reunião, ela fica aberta nesse mesmo link que vocês têm, ela fica aberta para vocês entrarem depois. Então, vamos combinar da gente colocar os links aqui e aí aqui já fica um espaço para vocês compartilharem as coisas dessa semana. Tem alguém com áudio aberto aí, gente? É o Walter, né, Walter? Se você quiser falar um pouquinho aí. Tem alguém chegando, querendo falar? Achei, ó, ele fez aula sobre PA, PG e porcentagem para alunos do oitavo ano, se alguém quiser ele disponibiliza. Então, vamos colocar o link aqui no chat mesmo que aí os colegas têm acesso, tá bom? Oi, quem está falando? Fala seu nome. Oi, Walter, pode falar, se você quiser ativar sua câmera. Eu estou sem câmera aqui. Bom dia a todos. Então, eu deixei disponibilizado aí os links das aulas que eu preparei sobre PA e sobre PG e eu também vou disponibilizar aqui pelo chat o link sobre porcentagem e introdução à probabilidade que é o tema das aulas do oitavo ano. Então, se o pessoal quiser acessar, pode ficar disponível aí e foi um prazer conversar com vocês. Passo a palavra. Você já deixou aqui no chat então, né? Tá ótimo. Eu vou continuar então com as perguntas. Obrigada, viu, Walter? Também é muito gostoso falar com vocês. A gente está morrendo de saudade de OT, de ver de verdade, né? Mas é legal a gente se ver virtualmente conversar aí. A Fabiana Romualdo ela está falando aqui, no EJA estão passando aulas únicas para fundamental e médio. Os alunos do fundamental estão perdidos. Fá, você quer comentar? Gente, vamos voltar nessa temática. O fato de você perceber que a aula está sendo inadequada e que já é um excelente ponto. O que que nós precisamos saber? Quem está perdido precisa ser encontrado. Ele vai ser encontrado por quem? Ele vai ser encontrado por nós professores dele. Então, eu acabei de ouvir aí o Walter que disponibilizou um link com atividades falamos aí da Cris o que que nós vamos ter que fazer? nós vamos ter que selecionar outros materiais outras atividades para atender esses alunos. Então, quando o aluno estiver perdido a única pessoa mais próxima dele pode encontrá-lo e dar um norte é o professor. Ok? Faça a palavra. meu, agora que eu vi meu telefoninho, meu microfone está com delay, então eu aperto achando que estou ligando e estou desligando. eu estou processando o vídeo de educação física de ontem ainda que eu estou editando então eu fico um pouquinho travando aí. Desculpa, gente. Vamos lá. Não era ninguém, eu falei que alguém estava ativando o meu mudo, mas não era não, era eu mesma. Perdão. Aqui, a Rosana, qual a entrega da AP? A gente ainda não tem, né, Fá? A gente vai conversar com vocês da entrega, a gente está estudando porque não vai pegar essa AP. Pode falar, Fá. É, tudo que for relacionado à AP, nós temos que aguardar um pouquinho mais, porque está em discussão, os documentos estão chegando, assim que chegar tudo, a gente organiza de uma forma bem resumidinha e passa para os professores, para os coordenadores, ok? Por enquanto, tudo que for para a AP, a gente vai aguardar um pouquinho. para a sua palavra. Ó, a Maria Ângela está perguntando, eu acho que é bem legal, vou pedir a ajuda aí da Fátima, da GIL, de dias dos convidados, é legal compartilhar aí, A Maria Ângela está perguntando, bom dia, como fazer o fechamento das menções dos alunos que não nos entregaram nenhuma atividade? Olha, na... Tudo do céu, você só passa coisa difícil? Vai lá, Júlia, de ajuda dessa, segura aí. Então, a ideia que eu tive, assim, como coordenadora, nós estamos recebendo as atividades até hoje, né? Amanhã, para os alunos que ainda não entregaram por algum problema. Então, até amanhã, vamos receber esses que ficaram para trás. Na semana que vem, os professores vão recolher essas atividades. eu estou falando das atividades no papel, porque tem aluno que já está entregando online e o professor já controla. Então, o que está acontecendo? Eu peço para eles me falarem quem são os alunos que não estão entregando. E aí, nós vamos entrar em contato via telefone mesmo, porque, pelo menos, telefone todo mundo tem, né? Assim, eu estou falando da minha escola. Na minha escola, todos os alunos têm telefone. Então, vamos entrar em contato telefônico com os responsáveis para comunicar, né? Porque eles têm até alguma coisa do início, né? De fevereiro, os professores começaram passando algumas atividades, né? Então, tem um pouquinho de coisa, mas realmente tem aluno que não entrega. Eu estive na entrega na segunda e na quarta, né? E eu percebi que tem aluno que não leva nada. Inclusive, eu já dei bronca, já liguei para o responsável na hora e passei o que tinha que fazer para o responsável e estou aguardando o retorno na semana que vem ainda, né? E agora, nós vamos ver os demais, que tem aluno que leva algumas, são 15 disciplinas para o ensino médio, né? Se a gente contar projeto de vida, tecnologia eletiva. Então, a gente percebeu na mesa quando começaram a colocar que tem pilhas que ficam maiores que outras e a gente estava observando quem não levou, né? Eu fiquei na sala durante a entrega e eu ia perguntando para eles e marcando e no final da entrega eu fiz essa ligação para os responsáveis, sabe? Passa a palavra. Gente, aproveitando aí a fala da Geilda, uma outra coisa, hoje, a gente fica sempre procurando, né? Informações e eu estou em vários grupos e a gente fica procurando. Eu vi hoje de manhã cedo no Face, calhou, eu estava ali no celular, estava na página, acabei vendo um texto, acho que circular, feita pela escola Rute Neves Santana, não sei até se tem alguém aí no grupo, com uma orientação e um texto ali que eu achei muito bacana, acho que eu não sei como eles organizaram e mandaram pelo Facebook. E aí eu olhei que a partir do momento que falou que o aluno que não entregou nada, ele corre nos seus riscos, eu percebi vários responsáveis entrando ali e respondendo. Então, que tinha problema com a senha, que o filho não estava começando a acessar, então, eu acho que pegando carona aí no que a Geilda falou, o importante é nós termos meios, mecanismos de mostrar que nós entramos em contato sim, que nós fizemos a nossa parte e que ele não fez a dele, não é? Isso daí precisa ficar claro e nós precisamos chegar nesses responsáveis. Nós temos ali o nosso trabalho direto com os alunos, mesmo à distância, mas tem um público aí muito importante que são os responsáveis por esses alunos, ok? E nós precisamos sim ter evidências, vamos usar aí a palavra da moda, a evidência de que nós fizemos a nossa parte, ok? Passo a palavra. Além disso, ficou claro também que esses alunos terão um período para recuperação, a gente sabe que está muito em cima, Dia 29 de maio já está chegando, né? Então, a semana que vem, na outra, a gente já tem que ter ideia de quem não está entregando para correr atrás, porque na fala do secretário ficou claro que a frequência do aluno será computada de acordo com aquilo que ele está entregando. Então, se o aluno não entrega, ele está vivo, ele está morto, a gente tem que descobrir, né? De alguma forma, a gente tem os dados dele na escola, então, se não tem telefone, a gente vai procurar o endereço, tem que dar um jeito, né? se prepara com máscara, luva, toca, o que for, mas a gente tem que ir atrás, é a tal da busca ativa, né? É uma responsabilidade nossa nesse sentido, né? A obrigação do aluno é fazer e a nossa é fazer esse acompanhamento e fechar essa nota. De alguma forma, gente, os professores estão mandando esses roteiros de atividade e o coordenador junto com a direção da escola deve estar fazendo esse acompanhamento. Os professores nunca podem esquecer de comunicar ao coordenador que o aluno não está realizando, porque se o professor não comunicar, como que o coordenador vai saber, como que o diretor da escola vai saber, né? Então, isso é a parte do professor, o professor envia o roteiro, o coordenador organiza, o professor comunica que não recebeu, que o aluno tal não está fazendo e a gente vai pegar essas informações aí, né? Tá bom? Obrigada, Gilda. Excelente participação. Faça a palavra. Eu acredito, eu sou professora aqui do Marlene Camargo Ribeiro, que é importante também, porque assim como para nós é novidade, para o aluno também é. Então, tem pais com muita dificuldade nesse acesso à internet, né? Eu fiz vários acessos para eles conseguirem se conectar ao centro de mídias, sabe? Para eles conseguirem acessar a secretaria digital escolar, que ainda era novidade, né? Então, assim, não perder nenhum lance, né? É estar ali, porque esse distanciamento, na verdade, é bem complicado, né? Porque eu tive que salvar todos no meu celular. É incrível, assim, né? Eu falo com o pai, com o aluno o tempo todo e sou só a professora da escola, né? Então, é importante a gente não deixar mesmo escapar. Gilda está certíssima, a gente tem que correr atrás, buscar o menino onde ele estiver, né? É isso aí, Ana Paula. Deixa eu continuar aqui nas perguntas, porque o nosso tempo já está quase chegando ao fim e o que não der para a gente responder hoje, a gente responde no próximo ATPC, tá? Ou então de outros meios. A Ana Paula citou um negócio que eu acho que é importante, porque tem professores, né? Que está dando, está conversando pelo WhatsApp com os alunos. Quem tem celular com dois chips, vocês conseguem ter dois WhatsApps no mesmo aparelho, tá? Aí você pode deixar um particular e deixar o outro número com WhatsApp para conversas com os alunos. É claro que isso é quem quiser, tá, gente? Eu só estou falando da possibilidade, mas aí cada um vê a realidade aí da sua comunidade. O André Bil está falando que também montou vídeos de aulas que podemos nos... também montei algumas vídeo-aulas, podemos nos conversar para aumentar o nosso repertório. Então, é isso mesmo. E aí, aqui, o Fábio Menezes, ele já fala, ó, criar um grupo para troca de materiais e tutoriais. Eu acho complicado criar grupos, tá? Porque quando a gente fala grupo, a gente já pensa no WhatsApp. Mas aqui é um espaço que a gente pode deixar aberto para vocês, tá bom? Então, esse link que vocês entraram aqui, vocês podem deixar os materiais aqui no chat e mesmo depois, vocês guardam esse link que o PC mandou para vocês. Amanhã, depois, vocês podem entrar aqui e pegar os materiais que vocês necessitam. Então, esse pode já ser o espaço para essa troca, tá bom? Aí, o Francisco... Eu acho que é o Jair, tá? Esse daqui, eu não tenho certeza. Devemos seguir as aulas do Centro de Mídias? Oi? Por isso que eu gosto dessa minha... dessa minha PCNP de tecnologia. Você vê, você trouxe algo aí que eu não sabia que poderia depois com esse link... É aquilo que eu te falei hoje cedo. Quem não entende, acha tudo fácil. Então, a gente precisa falar realmente com quem sabe para resolver aí essa problemática. Fiquei muito feliz com mais essa novidade hoje que eu não sabia. Faça a palavra. Mas eu só descobri porque você me deu essa tarefa hoje de manhã. A gente não conseguiu executar, mas pelo menos já conseguiu descobrir que dá. Aí, então, o Francisco, ele está perguntando aqui, devemos seguir as aulas do Centro de Mídias ou não? Aí, o Teu Walter já respondeu, sim, tá? Vocês, professores, precisam acompanhar as aulas do Centro de Mídias para saber o que está acontecendo, para ir adequando com os seus alunos aquilo que você, as atividades que você vai passar aí para eles, tá bom? Quer complementar, Geilda, Fátima? Ju, eu tive que atender o professor, não consegui ouvir o que aconteceu. O professor estava me pedindo ajuda aqui no WhatsApp. O professor está perguntando se ele deve seguir as aulas do Centro de Mídias. Aí, eu sei que a resposta é o que eu disse. E aí, o que eu disse, Geilda, se você compõe, aí é que ele precisa estar assistindo essas aulas para a gente vai ficar aí na escola. Outra coisa... Gente, tem um barulho bem estranho, pareceu que é grande. É, lá, mas é lindo. Exatamente. porque aqui o pessoal está fazendo reforma no prédio, é novo, então eu abri o microfone. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Agora parou, eu vou aproveitar e falar. Gente, é assim, é legal que o professor assista assim, né, para entender o que está acontecendo, como a Ju falou. Olha, furadeira novamente, não vai dar para falar. Mas eu concordo com a Ju, ela está certinha. Oi, Ju, posso fazer uma pergunta? Quem está falando, Walter, pode. Isso. Ô, Ju, foi falado aí sobre os alunos levarem o material para a escola, as atividades e tudo mais. No meu caso, e eu sei que deve ter outras pessoas com casos semelhantes, eu sou grupo de vulnerabilidade. como é que fica essa questão do contato com material físico, contaminação, como que fica a administração desse processo? Foi a G, né, que falou que na escola dela eles estão tendo essa troca de materiais, a entrega de materiais para os alunos, que foi entregue, né, o kit, as APs, então ela seguiu todo um protocolo realmente não são as pessoas que fazem parte do grupo de risco, então a escola precisa se organizar, cada escola se organizou de uma forma, então o diretor, vice, os agentes de organização, porque nesse momento as nossas funções elas estão sendo readequadas, nós professores estamos tendo esse novo meio de dar aula que é com a tecnologia, mas os agentes de organização, os professores readaptados, então está fazendo, sabe, então de repente você não consegue ter acesso, mas alguém da sua escola sim, mas uma estratégia, né, que eu dei para vocês receberem esses materiais não precisam ser somente físicos, tá, então de repente alguém na sua escola pode receber físico, tira foto e manda esse material para você, você também pode criar formas de receber essa devolutiva dos seus alunos de outra maneira, tá, usem a criatividade, a tecnologia aí, mas vocês têm essa liberdade sim, e aí Walter, cada escola se organizou de uma forma, então isso não é uma regra, tá bom, essa devolutiva de materiais, pode falar, fala. Bom, eu em uma neta estudando a distância e todas as atividades, usa a postura, o professor manda vídeo-aula, tal, e todas as atividades são, eu estou caminhada para o WhatsApp, eu acho que reforçando, cada um vai ter a sua forma, o seu jeito de realizar isso, eu também sou do grupo de risco, e nós passamos aí por um momento que era a entrega das APs na diretoria, precisava de, pelo menos, duas ou três pessoas para organizar, porque quem veio separar as caixas não é da educação, tá, e nós tivemos esse problema, eu fiquei agoniada porque eu queria ir até lá, mas aí, três, quem acabou indo lá foi a Roberta, a Sarita e a Lilia, elas tomaram ali todos os cuidados, né, seguiram ali o protocolo, da questão tão séria que foi do coronavírus, e fizeram o trabalho, mas tudo que a gente puder evitar, aqui na minha casa, com a minha neta, tudo é encaminhado, tudo é fotografado, ela levanta de manhã, assiste a videoaula, tem um grupo do WhatsApp só para receber atividades, ok? Então, eu acho que fica, fica uma dica aí, prova, é tudo encaminhado com foto, ok? Passa a palavra. Posso falar, Ju? Olá, posso dar uma palavrinha? É a professora Priscila. Posso dar uma palavra? Ju, seu microfone. só um minutinho, como já deu 11h10, então, oficialmente, a gente encerra, o que ficou de pergunta aqui, a gente responde, só quero falar, tem alguns professores me atentando aqui, que não está no classroom ainda, as turmas, eu desconfio, eu não posso dar certeza, porque eu não consigo ver, porque alguns PCs já me falaram que o dele subiu, então, eu acho que assim, quando o PC já fez lá, tem que ser o class institucional, não pode ser o Gmail comum, quando o PC ou alguém já criou as turmas no Google Class, ela migra para o aplicativo, mas ela precisa ser criada, ela não vai, acho que ela não vai ser criada sozinha, como o secretário falou, porque algumas coisas que o secretário pede, a hora que chega para a parte técnica, não consegue fazer, então, Fá, vê se você concorda, oficialmente a gente encerra aqui, porque já é 11h13, a gente volta depois com as perguntas que não foram respondidas, mas quem quiser conversar com a gente, a gente ainda fica aqui mais uns minutinhos, pode ser, Fá? Pode, Ju, a gente fica mais uns minutinhos, mas nós temos aí que cumprir o horário, eu quero, para quem vai se retirar, será que todos sabem que é ali, clicando no telefonezinho? O telefonezinho vermelho, para mim é rosa, mas vai lá, de repente, você vai falar da autônica, mas... É, então, para quem for sair? Eu acho que a gente continua um pouco aqui, mas eu queria, antes de tudo, eu queria agradecer a presença de todos os professores, e queria agradecer a presença da G.I.O., do José Carlos e da Sandra, porque eu sei que eles estão aqui como convidados, mas tem muitos eu visto esperando por eles, né? E dizer que eu gostei demais desse encontro e que esse foi só um primeiro passo, que quinta-feira que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, nós estaremos aqui e com muita coisa boa, ok? Com muita socialização de coisas boas aí para a gente trabalhar e coragem, nós vamos passar por essa e vai dar tudo certo, eu tenho certeza. Posso me despedir? Eu estou saindo porque eu tenho a TPC 11h30 e eu preciso preparar umas coisinhas finais aqui, tá bom? Muito obrigada pelo convite, eu gostei bastante, eu gostaria de ficar mais ouvindo os professores aí, né? A Priscila quer falar, eu gostaria muito de saber o que ela vai falar, mas eu vou ouvir depois, tá? Então, muito obrigada, beijo, gente, tenha um bom dia, um bom final de semana a todos, tchau. Gente, bom dia, é a Sandra. E a semana que vem a gente se encontra, tá bom? Tenho a TPC agora com o meu grupo também. Obrigado, Fatiminha, obrigado, Juliana, obrigado, Jair, e Sandra. Tchau, colegas. Vai trabalhar, eu queria me despedir, foi um prazer estar aqui, tá? Até a semana que vem, lembrando que essa reunião foi muito proveitosa, aprendi muito com vocês, Fatiminha, como você viu, já temos várias atividades para avaliar aqui o que os professores fizeram, então, o próximo ATPC será muito enriquecedor. muito obrigado, estou saindo. Obrigada, Sandra, prazer enorme, viu? Em repartir com você esse trabalho. Bom dia a todos, então, tá bom? Fatiminha, Juliana, é o Félix, tá bom? Saudade de todo mundo, é ter dos alunos. é o Félix? Tudo bem? Bom dia, Fatiminha. Posso falar? Falou, tchau, bom dia, Félix. Tchau, tchau. Bom dia, Félix. Oi, Fátima, é a Priscila. Saudade de você, minha eterna coordenadora. Então, o comentário que eu coloquei é que eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu tenho muitos relatos, estou com planilha aqui de aluno, estou vendo um aluno fantasma, eu já tive vários tutoriais de como ajudar eles a entrar em um centro de mídias, só que eu fico desesperada, ansiosa por eles não conseguirem. Então, o que eu estou fazendo? Tem aluno que não entra, não consegue, celular não tem suporte, tem muitos que o celular é muito antigo e tem gente também que tem um celular para a família inteira. Então, assim, é muito complicado. Então, o que eu estou fazendo com eles? Estou usando muito o WhatsApp mesmo. Eu pego, faço umas mini aulas, assim, mando para o meu vice-diretor maravilhoso, Marcos, ele edita para mim, e eu mando para as crianças. É assim que eu estou bem seguida. Só que são muitos que ainda não estão me dando um retorno, então eu fico desesperada, não sei o que fazer. Falei, meu Deus, eu tenho vontade de ir. Eu também estou do grupo de risco, tenho bronquite, asmática, não posso sair de casa. Então, eu gostaria muito de estar indo lá, andando lá no Santa Tereza e batendo nas portas, vendo quem precisa de ajuda. Então, assim, está complicado por isso, eu não sei como ajudar mais. Oi, Cecília, prazer imenso em te ver. Nós vamos encontrar-se em saída, porque nós estamos em 250. Não vai ter um problema, sem solução, eu tenho certeza disso. Tá? Vai dar tudo certo, nós vamos conseguir. Ok? Beijo grande. Saudades demais de você. Obrigada. Tchau. Faça a palavra, Ju. Posso fazer uma pergunta? A Camila, minha chefe. Eu lá. Posso fazer uma pergunta, Fátima? Tchau, Fatiminha. Pode. Tchau, tchau. Então, a minha escola, por exemplo, ela tem, se eu não me engano, 23 salas. Eu não sei o que é, porque hoje que saiu a minha publicação como coordenadora, eu estava fazendo esse trabalho ainda aguardando isso. E aí, o que acontece? A gente tentou criar lá o Classroom, antes do secretário falar que ia criar, e incluir os alunos, só que a gente ainda não tinha conseguido incluir esses alunos. Então, a gente ainda não teve um contato com o aluno para ter o retorno dessas atividades. e agora já está chegando o prazo final para a gente poder fechar a nota, avaliar. E eu queria saber como que a gente pode fazer agora, porque eu fico aguardando, o Classroom já está criado lá, mas não tem nenhum aluno, e a minha escola não. O único contato que a gente tem com o aluno é Facebook. a gente enviou várias atividades para eles, eles receberam, eu respondi várias questões lá, mas eu não tive o retorno dessas atividades, e agora eu não sei como fazer para poder avaliar esses alunos. ação. Camila, era você que estava falando? Você não falou seu nome no começo? Camila, desculpa. Camila, você já está, você já está no grupo? Difícil. Mas você não sei ainda qual. Quem está falando? Ninguém. Ju, tem como orientá-la? Posso dar uma sugestão, Fatiminha? Com as minhas... Ana Paula, do Marlene. Com as minhas... Com as minhas turmas, eu também não havia dado atividade, Camila. Não tinha dado tempo ainda no início do ano letivo. Mas eu estou utilizando a avaliação diagnóstica de entrada, de matemática e de língua portuguesa para fechar a área de exatas. E daria para fechar com todas as outras disciplinas. Porque os alunos foram bem orientados, eles têm um número alto de acertos, então eu vou usar dessa forma com os meus. Achei interessante, porque é uma forma de avaliação. Então, nesse primeiro momento, se eu ainda não já recebi das atividades dele, eu e meus outros professores... Eu, por exemplo, sou de estudante, porque eu estava com os nonos anos, então eu conheço bem eles, mas os outros professores também podem usar aquilo que foi feito antes da gente sair por causa dessa pandemia? Eu, particularmente, acredito que sim. É interessante, porque cada professor tem sua forma de avaliação. E você acaba pegando, multiplicando o saber, porque às vezes ele pode não ir bem comigo na área de exatas, mas ele tem outras habilidades. Então, você está avaliando ele como um todo. Eu também entendo que sim, agradeço aí a contribuição da Ana Paula. Então, vamos pensar que antes da pandemia, nós já tínhamos um trabalho efetivo com esses alunos, e cada professor sabe ali o que o aluno sabe, o que ele não sabe. É um momento especial e que nós temos que tomar muito cuidado para não desmotivar. Então, para motivar, nós temos que encontrar de todos os meios para fechar essa avaliação. Lógico, não estou dizendo aqui de você distribuir nota para todo mundo, para quem não fez, para quem não apareceu nessa reunião. Mas entendo que nós podemos olhar sim para os outros anterior a essa pandemia, conversar, entrar num consenso e fechar a nota para esses alunos sim. Ok? Porque tudo que nós precisamos é mantê-los aí em contato com a escola e com a aprendizagem. Uso aqui a palavra do secretário, não vamos perder ninguém. Para isso, nós somos aqui e nós somos educadores. Ok? Ok, Camila? Tá bom, obrigada, viu? Eu vou sair agora e começar a TPC com a minha turma. Ju, pode falar também. Uma coisa também que você pode usar é a participação dos alunos. Então, de repente, ele não te entregou nenhuma atividade realmente lá, mas ele participou de uma discussão, principalmente nas áreas de humanas, assim, ele participou de um grupo de conversa no centro de mídias, que eu acho que é legal o professor participar do centro de mídias para ele também ter essa interação com os alunos deles. Tem gente pedindo para falar do Classroom, tá, gente? A gente pode colocar na pauta da semana que vem. Mas você pode... Ah, se eles interagiram pelo Face, pelo WhatsApp, isso também conta essa participação do aluno aí na sua formação da nota, tá bom? Tá bom, obrigada, viu? Obrigada mesmo. Eu ainda vou notar. Bom, uma TPC para você, Camila. Abraço. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ajusta aí? Ju. Oi, Ju. Oi, eu só tirei minha câmera aqui que o meu computador começou a ficar lento, estava travando tudo. Pode falar, Ana Paula. Posso fazer uma pergunta? Nós, da área de exatas, a gente precisa das recomendações. Você sabe, mais ou menos, se vai chegar para nós, se tem um prazo das recomendações pedagógicas da AP, dessa agora do primeiro trimestre? Ana Paula, Ju, deixa eu responder essa. Ana Paula, vai chegar sim, tá? Vai chegar e assim que tiver tudo em mãos, nós vamos encaminhar. O nosso problema é que é muita coisa, muita informação ao mesmo tempo. Pode ser que, enquanto nós estamos aqui conversando, nessa reunião, que já tenha alguma novidade. Então, pode ficar tranquila que vai chegar sim e nós vamos encaminhar, ok? Obrigada, meninas. Eu vou lá para a TPC com a coordenadora da minha escola. A gente se vê a semana que vem. Um beijo para vocês, saudades aí da DE. Mais alguém, gente, quer pedir a palavra? Só se apresenta, fala seu nome primeiro para a gente saber com quem estamos falando. A sua imagem ou a sua voz demora um pouquinho para chegar. Adalberto, bom dia e tchau. Oi, Ana Alva, só queria mandar um abraço, um beijo, dizer que eu estou com saudade. Beijo, tchau. Beijo, Nalvinha. Você está fazendo falta a todos vocês. Poderia pelo menos abrir a câmera para eu te ver, né? Pelo menos isso. É, mas aí como que abre a câmera sem maquiagem, sem cabelo, sem cabelo, é feito no estilo aí da Ju, assim não dá, gente. mas quem nasceu bonito nasceu, é o vivo e a cores. Pois é, né? Quem nasceu bonito não tem esse problema. Como dizia o nosso amigo Carlos, só quem aparece feio é porque é feio mesmo. É feio, tem jeito. Quem aparece bonito. Tá bom. Beijo, gente. Saudade, viu? Tchau. Tchau. Saudades. Tchau. 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 Tem 50 ainda. Será que eles sabem sair? É, tem gente que vai saindo aos pouquinhos aí. Mas eu acho que ninguém mais quer falar com a gente, né? Juliana. Ah, tem aí, ó. Oi. Fala seu nome, trouxe. É o Wilton, do Álvaro de Sousa. Oi. É assim, eu precisava de uma orientação sua. Eu montei o Classroom, encaminhei para os meus alunos, só que eles não estão conseguindo acessar o código da... Código inválido. Já troquei o código várias vezes e mesmo assim não estou conseguindo acessar. As formas que eu encontrei de estar conversando com eles, assim, mandei o e-mail institucional, estão mandando os trabalhos e as atividades institucional e a gente montou grupos do WhatsApp. Então, provavelmente eu não vou conseguir acessar mesmo o Classroom com eles. Não tem nenhum problema isso, né? Oi, Wilton. Não tem problema. mais uma dica, tá? Para habilitar o Google Classroom, ele tem que entrar pelo menos uma vez no Gmail e alguns, para habilitar o Gmail, ele tem que ter entrado na sede. Então, o melhor caminho, mesmo para o centro de mídias, tá? Para ele conseguir o login e a senha dele está válida. Então, o ideal é, pede para eles fazerem um acesso na sede, aí lá eles têm o e-mail institucional. Tem uns que estão entrando com o e-mail institucional errado também, sabe? Com zero a mais ou zero a menos. Então, lá ele, na sede, ele consegue copiar o RA do aluno, que é o e-mail dele, né? O e-mail completo. Faz um acesso nesse Gmail e aí eles conseguem. Ele não, se você criou, porque pelo que eu entendi, você criou o Classroom no Gmail, no seu Gmail institucional, é isso? Isso. Então, ele só tem acesso pelo Gmail institucional de aluno. Não dá para um e-mail secular assim entrar, tá bom? Ah, tá bom. É porque, acho que, duas semanas tem a gente tentando, trocando o código e não sabia o que estava acontecendo. Acho que é isso. Vai precisar habilitar o e-mail deles. Ah, então vou falar isso para eles. Obrigado, Ju. De nada. Tchau, bom trabalho para vocês. Tchau, para você também, Pro. Olá, bom dia. Bom dia, fala seu nome, Pro. Meu nome é Vanderlei Freitas. Tudo bem, Juliana? E bom dia, Fátima, tudo bem? Tudo bem, Vanderlei. Ah, estamos te vendo. Pode ser que vocês vão, amor, se você não for. Infelizmente, nesse tempo de pandemia, porque tudo é novo, aconteceu todo mundo sem saber o que nós professores temos que entender primeiramente é que não dá para resolver tudo do dia para a noite. Eu sei que eu sou novo na educação, é o que eu costumo dizer, assim, são muitas falas, então a gente tem que ter paciência, porque tem a EJA, tem o Ensino Médio, tem o Fundamental, tem o Fundium, tem professoras que estavam trabalhando do nada, tiveram que parar, estavam com os seus projetos, as suas atividades, atividades prontas, prontinhas, assim, alguém tinha para sair e teve que parar tudo de uma hora para outra, e se nós professores que temos que aplicar atividades para mais de 400 alunos, imagine vocês da DE, que tem a TPC, que tem que atender toda essa demanda, e ainda tem a questão da tecnologia, que tem muito aluno, que às vezes não consegue nem colocar o seu RIA no centro de atividades, acaba falhando pela demanda, que é muito grande, imagine professores que não têm, eles não têm esse feedback para a tecnologia, porque nunca mexeram com essa parte da tecnologia, como o Classroom, o Microsoft Team, eu vim de uma época que não tinha tecnologia, mas eu fiquei me adaptando, então eu estava sempre dando uma olhadinha ali, uma olhadinha cá, então para mim eu não tenho dificuldade, mas eu consigo perceber nas minhas ATPC, eu consigo ver que tem muito professor que não consegue realizar o vídeo, então foi um exemplo hoje, antes de iniciar essa reunião da ATPC, a Jo começou a falar assim, desliga o áudio, está muito alto assim, a câmera ali, o áudio aqui, e muitas pessoas estavam batendo cabeça, então a gente tem que ter calma, infelizmente não vamos conseguir resolver tudo ao mesmo tempo, temos que ter muita paciência com a EJA, porque senão eles vão se desmotivar, eu vejo alunos do ensino médio que estão querendo parar, que estão querendo parar, porque a meu ver, na minha humilde opinião como professor, eu acho assim, que a presença dá até para você colocar, mas a nota, não tem como dar nota para o aluno se ele não fizer nada, e a gente tem que procurar meios, a gente tem que entrar em uma busca ativa de telefone, pega pelo WhatsApp, vai no Facebook, vai no Instagram, dá para a gente fazer isso, só que para não sobrecarregar apenas um professor, a gente entra em contato com outro professor, que tem que ter agora essa determinação, e ter esse pulso firme, se não tiver esse pulso firme, agora, os alunos vão desistir, e aí a gente acaba, nós, os professores, acabam se desmotivando, porque todo mundo está aí esquecendo que além do conceito da educação, tem um conceito nosso, a parte intrapessoal, por isso que o nosso psicológico agora tem que estar calmo, a gente tem que conversar com a nossa família, porque tem a parte da nossa família também, ou seja, nós trouxemos o nosso trabalho para dentro da nossa casa, não só o nosso, o dos alunos, então a gente tem que ter paciência com o aluno, com a minha esposa que está aqui do lado, aqui, escutando eu falando, com o meu filho que está aí estudando ali, com a minha gatinha, então assim, é uma coisa assim que veio assim, pelo amor de Deus, tem que ter muita paciência, eu vejo os professores falando assim, ah, tem aluno que não tem telefone, não, não é assim, tem que ter calma, eu vou cobrar, não é o momento de você ficar cobrando as famílias, é o momento de você dar o feedback para as famílias, porque senão o aluno vai desistir, se você já chegando, encostando no humor, cada atividade, você não pegou, vocês não ligam, não, não é assim, tem que ter calma, porque assim, nem todo mundo tem acesso como nós professores temos, que nem assim, a Ju tem o computador dela, aí a câmera, às vezes, quando ela está falhando, como ela falou agora, que ela some, aparece, né, a Fátima linda, é um sorriso lindo, nessa pandemia, esse sorriso da Fátima aí, ó, é lindo, meu Deus do céu, maravilhoso, então assim, é o que nós temos que ter, é uma coisa assim, chamada empatia, chegou o momento de utilizarmos a empatinha e o amor com o nosso colega, ó, eu não sei mexer naquilo, ah, eu sei, eu ajudo meu colega, porque senão vai ficar difícil, ou seja, aí todo mundo pensa em salário, pensa em conta, pensa no trabalho do marido, da esposa, é briga de cá, briga de lá, é estudo, senão daqui a pouco todo mundo jogando tudo para cima, assim, eu não quero saber mais nada, chega, aí, ou seja, você acaba se sobrecarregando porque quer, então a gente, como a ADE vem falando nas ATPC, faz uma coisa de cada vez, mais um, depois faz o dois, depois o três, e entra em contato com as famílias assim, vai colocando assim, ó, o que dá para a gente fazer a princípio, em primeiro momento, a busca ativa, é assim que nós temos que fazer, foi falado muito hoje, eu vi que a Ju quase se sobrecarregou, porque muitas pessoas querem que falem todos os assuntos ao mesmo tempo, e não vai dar para falar, quer que falem sobre Classroom, o Microsoft Team, isso, aquilo, isso, aquilo, aí a Ju fala assim, meu Deus do céu, eu não sei se eu desligo, eu não sei se eu tenho ido aqui, aí a Fátima fala, eu tenho que fazer comida daqui a pouco, eu tenho que cuidar daquilo, né, aí a cabeça fica longe, eu sei que a educação é importante, só que a pior coisa que tem nesse momento é isso, é a falta de contato, aí, ou seja, estamos aprendendo, o que? a aprender, o que que acontece é que nós temos, agora, todo mundo vai aprender a dar valor a um simples gesto de estar lado a lado, com a gente do lado a lado, as pessoas vão parar para escutar, vão parar assim, do lado, e vão falar assim, ó, você tem alguma coisa para falar? Ah, sei lá, fala oi, eu estava com tanta saudade, quantas pessoas têm que aprender, a reaprender na educação, a educação é isso, nós temos que ter nesse momento de atividade, temos a oportunidade e o centro de mídias, infelizmente, ele vai ter isso, ele não vai atender a esse primeiro momento, vai ficar repetindo as aulas, o ensino médio, não vai estar o mesmo conteúdo que a gente está ministrando, muitas vezes, ministrando o conteúdo, o ensino está repetindo, mas, infelizmente, não tem como eles fazerem essa transposição, porque ele veio de imediato, eu acho uma ferramenta revolucionária, tudo bem, ela não vai suprir o que o professor ensina, né, e eu gostaria de ficar falando muito mais coisas aqui, colocar em pauta, né, mas, assim, eu agradeço a minha rica oportunidade, eu estou conhecendo a Ju pela primeira vez, conhecendo a Fátima pela primeira vez, o José Carlos, eu me deixei aula com ele em Rio Grande da Serra, então, para mim, é uma honra, é um professor excelente, tá, então, essas são as minhas pequenas falas, o que nós temos que ter nesse momento é ajudar, é mais amor e menos cobrança, se a gente ficar cobrando os alunos, os pais, nós vamos perder todo mundo, o que a Ju, o que a Fátima tentou falar hoje na pauta, é, simplesmente, em outras palavras, é, tenham paciência, professores, tudo vai passar, mas, calma, mais calma, mais paciência, a nossa paciência agora tem que ser como a de Jó, tem que ser dobrada, Deus é bom, porque nós estamos aqui, ó, falando um com o outro e não pegamos essa maldita doença, esse maldito vírus que veio, que veio pra, né, pra fazer esse manifesto todo, fazer essa pandemia toda e olha como nós estamos, né, verdade? Então, ó, um abraço a todos, um abraço, Ju, um abraço, Fátima, tá, e logo, logo estaremos aí, em nome de Jesus, paramos com toda essa pandemia, tá ok? Ó, a gente já tem, a gente já tem alguém aí que tá aprendendo a lidar com a tecnologia, ó, o Jair ali, ó, tudo bem? Tá bom? Fez o crediário, comprou lá o... Obrigado, professor. Ô, Juliana. Oi. Não tem nada, Fátima. É, Juliana e Fátima, parabéns aí pela apresentação de vocês, é, eu tô na rede desde 2012, 12, 13, é, a cada ano que passa eu tenho aprendido mais, né, vocês, tô vendo pela primeira vez, mas o que vocês passaram me animou muito, entendeu? Animou mesmo. O que eu achei interessante também é até a forma de você conduzir, entendeu? A, a, aqui a reunião, porque às vezes quem tá do lado de cá até estressa, né, devido às situações, mas vocês deram uma certa tranquilidade, inclusive pra mim, tá? Obrigado aí pelo apoio, obrigado pela ajuda, eu tenho certeza que todo mundo tá empenhado em tentar fazer o melhor pra nós, aqui, entendeu? Sei que não é fácil pra vocês também, eu te diri isso pela minha coordenadora, a Fernanda, uma menina que você leu o comentário dela aí, tá trabalhando 25 horas por dia, aquela mulher, então, acho que pra vocês também não devem ser diferente, tá? A Fátima tá bem aí pelas boas palavras, né, pelo incentivo, os métodos que tem usado, e eu espero poder aprender um pouco desses recursos e ajudar meus meninos também. Obrigado, Francisco, pelas palavras, é, só vai ser possível com vocês aí do outro lado, tá? E o momento, você falou bem, o momento é de calma, né, é saber conduzir, é saber o que dizer, é, eu participei de uma reunião com a EFAP, que o que mais me chamou atenção foi a forma como os dois técnicos que estavam ali, o João Freitas e a Cris, da forma como eles primeiro acalmaram, depois cobraram. Nós sabemos que nós vamos ter que trabalhar, nós sabemos da nossa responsabilidade, mas precisa ter calma, precisa ter calma e precisa ter um olhar humano, como foi falado aí pelo Vanderlei, ok? Um abraço grande para vocês e nós sabemos nós vamos vencer, vai dar tudo certo, ok? Obrigada. Opa, Atma, eu vou tentar colocar aquele vídeo lá para a gente já fazer o teste, ver se libera o áudio e você me dá um retorno aí, ó, rapidinho. Ok, Ju. Você consegue ouvir o áudio? Vou ver, Ju. Mas você ouviu o áudio dele? Não, ainda não sei, peraí que eu vou ter que chamar a minha técnica, Renata. Não, eu acho que, eu acho que, eu é que não estou sabendo. Eu acho que vai dar, peraí. Não tem áudio, Ju. É, não tem áudio, eu preciso descobrir aqui como põe o áudio, peraí. Está compartilhando a tela. Não, ixi, agora eu fui no lugar errado, peraí. Eu vou tentar ver se tem áudio. Que áudio? Não, não tem áudio. 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 Ju, você está com um problema aí no alto. É, ele não aparece. Vamos deixar você mexer? Vamos deixar você fazer e depois do almoço a gente volta nessa pauta? Vamos. Parece que na tarde eu tenho outro ATPC, né? Tenho. Tenho ATPC de educação especial. Ixi, não é nesse que eu tenho que entrar para apresentar a Alexandra? É esse mesmo, duas horas. Tá bom. Mas eu vou apresentar por aqui, né? Não vou fazer vídeo ou nada. Não, não. Vai ser por aqui ao vivo mesmo, igual a gente fez hoje. Eu vou ver só se a Thais fica para fazer as perguntas depois. Tá ótimo. Já lê as perguntas para ela, tá bom? É, porque ali ela vai ter que responder sozinha. Porque de educação especial ela que entende. Eu não vou conseguir ajudar muito. Mas faço a apresentação dela. Ju, obrigadão. Imagina, Fá. Vamos almoçar, então. do tanto que eu te deixei, viu? Desculpa do tanto que eu te deixei de noite hoje. Não lembro, não. Mas eu fico também, vai estar ótimo. Tchau, tchau. Tchau. Até mais tarde. Tchau. Até. Até.